Você veio Meu coração quase parou Você chegou bem de mansinho E fez nascer essa paixão Me acostumei com seu carinho Mas tudo foi só ilusão Outra vez estou perdido De novo estou na solidão De novo estou na solidão E agora o que vai ser de mim Com esta saudade sem o seu amor Por favor não me maltrate assim Vem por um fim na minha dor Vem me tirar desse castigo Não vivo sem você aqui Foram tão lindos os momentos Que a seu lado eu pedi E agora o que é que eu faço De esquecer eu não aprendi E esquecer eu não aprendi E agora o que vai ser de mim Com esta saudade sem o seu amor Por favor Por favor não me maltrate Te esquecer eu não aprendi Te esquecer eu não aprendi Te esquecer eu não aprendi Te esquecer eu não aprendi